Oi pessoal, eu sou a Cris Cardoso, coordenadora comercial da Kiklon e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma novidade incrível. A Kiklon traz novos ventos para o mercado pet. Estamos lançando um novo modelo de secador, o Magno, inspirado em um design moderno, funcional e cheio de novidades. Para começar, vamos falar do botão frontal, projetado exclusivamente para o modelo, oferecendo conforto e praticidade no manuseio. Em seguida, você pode conferir o novo duto. Ele é feito em polímero industrial, capaz de suportar temperaturas elevadas, além de um perfeito isolamento elétrico. Já que estamos falando do novo duto do ar, aqui dentro está a resistência, que além do protetor térmico, que já é padrão nos ossos secadores e serve para evitar o superaquecimento, a resistência do Magno está equipada com um fusível térmico, garantindo ainda mais segurança. Temos também o novo filtro do ar. Ele é feito em haste inox para facilitar a limpeza, aumentando, assim, a sua durabilidade. A haste em alumínio e o pentapé em polímero seguem o mesmo padrão dos demais secadores da linha. A gente não tem como deixar de falar o incrível design do corpo, desenvolvido para otimizar a vazão de ar e mantendo a estética arrojada. Temos o secador Magno nas três cores, o black, o marinho e o pink. Lembrando que ele não é bivolt, voltagem 127 ou 220 volts. E aí, gostou da novidade? Então entre em contato com o seu representante ou distribuidor e garanta novos ventos para o seu negócio pet também. E aí, gostou da novidade? E aí, gostou da novidade?